Fala galera, meu nome é Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, rapaziada, vamos estar reagindo aí, Emis Caveirinha, o nome da música é Fatos Reais. Me mandaram no meu Instagram falando, reage Emis Caveirinha, a música dele é Fatos Reais. Ele postou há um mês atrás, rapaziada. Então, vamos estar reagindo aí e sem enrolação, sim, bora pro vídeo, falou? Tamo aqui, rapaziada, já. Deixa eu dar pausa aqui. A vida ensina, tive que aprender cedo, aprende cedo. Vi minha mãe e meus irmãos chorando, meu pai sendo preso, pai sendo preso. Tive de frente com a morte, mas nunca contei com a sorte. Deus vai me abençoar, meu amor, eu sou guerreiro. Perdi minha casa, fiquei na rua, passando frio e tomando chuva. Pra vocês me dizer que foi fácil chegar até aqui. Mas não se preocupa, tô dentro dos estúdios. Pensando em plano, pensando em tudo. Na vida são fázis, ok? Eu já escutei essa música antes, bem. Já escutei essa música antes, rapaziada. Desde pivete atrás do meu team. Fazendo certo desde menorzinho. Pras crianças se espelhar em mim. Eu sei. A favela vai vencer que eu sei. Eu sei. Olhos menorzinho da quebrada. Olhetando de XJ6. E a geladeira mais que lotada. E ser tudo que eu sempre sonhei. Eu sei. A favela vai vencer que eu sei. Olhos menorzinho da quebrada. Olhetando de XJ6. E a geladeira mais que lotada. E ser tudo que eu sempre sonhei. Eu gosto de demais. E eu. Eu Meio mesmo da primeira letra que a gente escreveu. E eu. Bittina com a mão era você e eu. E eu. Na esperança do pai virar. E eu. Eu prometi que sua casa chegaria. Chegou. Ia. Chegou. Que bom. Meu pai não anda mais a pé. Ok. No bolso não falta um qualquer. Eu sou merecedor de fé. E eu. Eu sei, a favela vai vencer que eu sei Olha os menazinhos da quebrada, coletando de XJ6 E a geladeira mais que lotada, e sei tudo que eu sempre sonhei Eu sei Como diz meu parceiro Neymar, tudo passa Brabo demais, rapaziada Rapaziada, clipezão brabo, Demis Cabeirinha aí Brabão mesmo ao que produções aí de parabéns Acho que é a mesma produtora de Cauê E é isso, rapaziada Tamo junto Se gostou do vídeo, já deixa o like zanissando aí Quem é novo, já se inscreve pra não perder nenhum vídeo Aqui sai vídeo de segunda a sexta Às vezes não sai dia de segunda, mas sai na terça Então é isso, rapaziada Tamo junto Valeu é nóis e fui